Vamos apresentar agora a segunda parte da entrevista com o cartunista Maurício de Souza. Matéria enviada pelo jornalista Silvio Moury, direto do Japão. Era para ser um simples café da manhã, uma recepção a Maurício de Souza e sua esposa Alice Taqueda, realizado pelos organizadores. Mas teve um momento surpresa, marcado por muita emoção. Entre os presentes, dona Olga Kieka Kabakura, de 94 anos, a pessoa para quem Maurício vendeu sua primeira ilustração. Muito emocionado também. Eu estava começando a desenhar e a primeira vez em que eu desenhei, fiz uma ilustração para um bazar comercial de Mourinho Vestruz. E o primeiro desenho que eu fiz foi para ela. O encontro emocionou a todos que estavam presentes, diante de relatos marcados na memória desses personagens da vida real. Conheci o Maurício de Souza quando estava no bazar, que era da minha irmã. Ele passava na escola, todo dia ele descia da escola e parava lá no bazar, que era muito famoso, né? Bazar Urufema. E conheci ele lá. E depois ele passava lá no bazar, todo dia. Ele fazia caricatura do meu irmão. Mas ele não mudou nada, viu? Só não cresceu no tamanho. Porque ele era baixinho, usava o uniforme da escola. E eu sei que... Eu sei que era muito amigo da gente, né? Hoje, hoje encontrei com o Maurício de Souza. Para mim é aquele molecote, né? Pois é, dona Olga. E faz muito tempo, não é mesmo? Afinal, estamos falando do início da carreira de Maurício de Souza. Eu lembro de você. Que bom, né? Nossa, que bom. Isso, 40 anos. 40, 50 anos. 50, 60. O reencontro aconteceu graças à neta de Olga, Ana Paula Cabacura, que desde pequena sempre ouviu sobre a ligação do cartunista com a sua família. E nunca duvidou da amizade deles. O bazar do Pema é o bazar da minha tia-avó. A irmã mais era da minha avó, né? E ele era muito tradicional na cidade. Então, vira e mexe, os parentes se reuniam e comentavam que o Maurício, quando era pequeno, ia lá, desenhava. Então, assim, a gente cresceu ouvindo essas histórias. Foi passando de geração para geração, porque a minha mãe ouviu essas histórias. E depois, a geração da minha mãe passou para a gente. Então, assim, sempre foi uma coisa muito marcante na nossa família. Essas memórias são o que a gente vive, é muito importante. E fica para a posteridade. Hoje, o reencontro deles mostrou isso. Foi muito emocionante. Eu vi que, para mim, como neta, foi emocionante. Para a minha avó também, porque ela é a pessoa, o Maurício também. Mas eu olhei ao meu redor e as pessoas estavam tão emocionadas. Então, eu acho que esse reencontro representou muita coisa para todos nós. E isso foi muito bom, foi muito gratificante. Não importa o tempo, o fato é que Maurício de Souza marcou a vida de muitas gerações. E estamos falando do encontro de duas pessoas com mais de 80 anos. A Mônica completou 60. Será que o pai dela sabe o segredo da longevidade? Primeiro tudo, meio que na base da brincadeira, o principal é respirar. Agora, se você respirar gostando do que você faz, gostando da vida, estando bem socialmente e tudo mais, isso é uma maravilha. Então, a gente vai em frente, como hoje, estamos falando de um dia de hoje. Eu acabei de ver uma amiga minha, de quase 100 anos, lembrando-se de quando ela encomendava desenho meu para o bazar dela. Foi um momento maravilhoso e eu acho que deu para a gente se emocionar até. Porque essa pessoa que eu vi hoje aqui, o nome dela é Olga, né? Olga. A Olga foi a pessoa que primeiro, ela tinha um bazar em Mogi das Cruzes, no Brasil, foi a primeira pessoa que comprou um desenho meu. O primeiro desenho comercial meu foi da dona Olga, que eu vi hoje aqui. Foi emocionante. E mais de 90 anos depois. Então, são momentos importantes para a gente sentir que valeu a pena tudo o que a gente fez, viveu até agora. Silvio Mori, direto do Japão. Silvio Mori, direto do Japão.